Por favor, subscrevam ao nosso canal e cliquei no sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado! A Criação Referência Bíblica, Gênesis 1 e 2 Você sabe como aconteceu o princípio de tudo? Olhe a sua volta, sinta o ar, veja o céu, o sol, as estrelas, o mar, a linda natureza com todos os animais. Quem será que fez tudo isso? Quem será que fez você, seus pais, sua família? Quem é o autor da vida? A Bíblia diz que Deus é o Criador de todo o universo. Ele criou a Terra e tudo que existe em seis dias. Vamos ver como tudo aconteceu? A Terra não tinha nenhuma forma, era escura e vazia. Mas Deus queria criar algo muito especial em nosso planeta. Por isso, no primeiro dia Deus disse, que haja luz. A luz apareceu, e então passou a existir o dia e a noite. Deus gostou do que fez, e disse que era bom. No segundo dia Deus criou o céu azul. E colocou nuvens brancas, lá em cima. Deus gostou do que fez, e disse que era bom. No terceiro dia Deus mandou que as águas se ajuntassem num só lugar, formando os mares. Ordenou que aparecesse a Terra seca também. A Terra deveria produzir grama e todo tipo de árvores e plantas. Essas árvores dariam frutos bem saborosos, que nós conhecemos muito bem, maçãs, laranjas, morangos, bananas. Deus gostou do que fez, e disse que era bom. No quarto dia, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas e colocou-os no céu para iluminarem a Terra. O Sol brilha durante o dia, e a Lua e as estrelinhas brilham durante a noite. Deus gostou do que fez, e disse que era bom. No quinto dia Deus criou os peixes e todos os tipos de animais marinhos, grandes e pequenos. E com eles encheu os rios e mares. Também fez as aves para viverem na Terra e muitos tipos de passarinhos para voarem pelo céu. Deus gostou do que fez, e disse que era bom. O último dia da criação foi muito especial. No sexto dia, Deus mandou que a Terra produzisse animais de todos os tipos, animais domésticos como o cãozinho e o gato, animais selvagens como o leão e o elefante e os répteis, como as cobras e os jacarés. A Terra se encheu de bichos grandes e pequenos. Mas a criatura mais especial, Deus deixou para o final, o ser humano. Isso mesmo, nós somos muito importantes para Deus. O Senhor criou o homem e a mulher do pó da Terra, diferentes de todos os outros animais criados e mais parecidos com ele mesmo. Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança para que ele cuide e governe a Terra. Deus nos amou de uma forma muito especial. Ele gostou tanto do que fez, que disse que era muito bom. Tudo era lindo e perfeito. A grande história de Deus tinha começado. Adão e Eva se amavam. Deus amava aos dois e a tudo que tinha criado. No sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que fez. Ele abençoou esse dia e estava muito feliz com a sua criação. Moral da história da criação. Aprendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele sustenta tudo no universo pelo seu poder. Por isso sabemos que ele é muito maior que o Sol, as estrelas e todo o universo. Deus é o mais forte e poderoso que existe. Ele fez-nos de forma especial porque nos ama e preparou um mundo lindo para vivermos. Por favor, subscrevam ao nosso canal e cliquem no sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado.